Oi gente! Então, deixa eu dar uma diquinha pra vocês aqui. A dica é pra poder tá fazendo uma pera, tá? Uma pera bem rápida e simples. Eu quero mostrar pra vocês esse pincel da Condor, é um pituá, broxinha, 462, número 2. 462, número 2. Essa é a referência dele, tá? Então, eu vou tá usando aqui algumas cores. Eu estou usando o amarelo gema, mas vocês podem tá substituindo por qualquer tom de amarelo aí, tá bom? Vou usar também cerâmica, sépia e um pouquinho de verde oliva ou musgo, depende da tinta que você tem. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vocês podem tá colocando aí pra mim, tá? Nos comentários, principalmente de cores de tinta, porque eu sei que tem muita iniciante que tem pouca tinta, certo? Então, ó, vou fazer um preenchimento. Por que estou usando este pincel? Para agilizar o meu trabalho aqui, tá? Então, eu já vou fazer as duas peras, de uma vez só, pra vocês entenderem que é essa pintura mais simples. A gente consegue trabalhar com ela, precisa de um pouquinho mais de agilidade, mas dá pra fazer também, tá? E aí, a gente vai tá utilizando também um pouquinho do branco pra tá colocando aqui uma iluminação. Ó, pouco branco, eu venho aqui, ó, nessa parte mais gordinha, fazendo um circo com o movimento circular, esfumando bem, pra que essa tinta se integre. Aqui, ó, aqui também, nessa parte de cima também, tá? No primeiro momento é só isso. Agora, a gente vai utilizar um pincel chato, tá? Pra tá, é, trabalhando aqui, nessa, nessas peras. Ó, vou fazer mais um pouco de preenchimento aqui, ó, porque esse pincel, gente, ele não é bom pra tá fazendo as bordas. O pincel pituar, por isso, utilizamos o pincel chato, pra tá fazendo principalmente os contornos, tá? Ó, vamos fazer o preenchimento todo de amarelo. Se vocês quiserem, tá utilizando tons de verde também, tá? Pode tá utilizando. Então, nada melhor do que observar uma pera mesmo. Aqui a gente tá fazendo uma pintura mais gestual. E na pintura gestual, é, você imita, é, pra ficar não tão idêntico, só mesmo pra parecer, tá? Então, você não precisa ficar tão preocupado, não. O importante é a pessoa olhar e falar, é uma pera, mesmo que não esteja muito parecida. Diferente da pintura realista, onde você pinta o mais próximo possível, como se fosse uma foto, tá? Agora, eu entrei com cerâmica. Ó. Eu estou fazendo a sombra aqui, por quê? Porque essa pera está por cima desta. Tá? Vocês podem estar utilizando aí um tom mais leve, um laranja, um caramelo. Eu, no momento, tenho pouca tinta à minha disposição aqui, ó. Então, eu estou utilizando essa tonalidade aqui, tá? Ó. Vou fazer essa partezinha aqui, pra dar volume na fruta. Tem que esfumar bastante essa tinta, tá? Sempre pegando pouca tinta, porque esse aqui é um tom muito escuro. Ó. Com a ajuda do clareador, eu vou esfumar, pra unir as tonalidades todas aqui. Tá bom? Vocês também podem estar colocando, gente, um pouquinho de verde, tá? Não colocando muito, por quê? Porque a gente usou muito amarelo aqui. Senão, fica parecendo que a pera... Como a pera pode estar verde, se ela está muito amarela, né? Eu gosto da pintura bem colorida, com a cor mais intensa, mais forte. Aí, depende um pouco do gosto de cada um de vocês, tá? Aqui, ó. Essa parte aqui vai levar... Um pouquinho de cor. Aqui, ó, fazendo o contorno também, ó. Verde oliva, com cima do cerâmica, dá uma cor bem escura, tá? Agora, ó, com o sépia, eu vou dar umas batidinhas aqui, umas manchadinhas aqui, ó. Tá? Pra essa pera ficar bem madura mesmo, quase passada. Ó. Só umas batidinhas, bato bem o pincel em cima. Ó. Tá bom? Agora, com a lateral do pincel aqui, ó. Eu vou fazer um cabinho aqui, ó. Tá bom? Nessa daqui, nessa daqui também. Ó, umas manchadinhas, batidinhas e... Tá praticamente pronto a nossa pera. Vou lavar o pincel. Vou utilizar um pouquinho do branco. Ó. Aqui. Ó, movimento circular. Vou esfumar. Aqui também, nessa parte mais corridinha. Na parte de cima aqui também, ó. Certo? Agora, com o canto do pincel, eu coloco, ó, um ponto de luz. Depois que eu coloco esse ponto de luz, eu não mexo mais. E tá pronto, tá? Essa é uma pera na pintura gestual. Uma pera rápida, fácil e simples de fazer. Eu vou tá fazendo um hibisco aqui também gestual. E algumas hortênciazinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas num outro videozinho... Num outro videozinho que eu vou fazer aí. Até a próxima. Oi, gente. Então, até a gente tá pintando esse risco aqui. A diquinha que eu vou dar é aqui. Eu deixei um espaço pra mim tá fazendo... Simulando uma hortência. Um galinho de florzinhas menores, tá? Então, pra isso eu vou... Eu vou colocar, ó. Vou umedecer o meu tecido. Eu uso clareador com soro fisiológico. Fisiológico, tá? Ele fica bem mais líquido. E eu gosto de trabalhar assim, tá? Vou usar a cor violeta. E vou usar também o branco, tá? Vou usar o branco, vou usar o amarelo gema ou o amarelo ouro. O que você tiver aí. Primeira coisa que eu começo é colocando aqui, ó. Ó. Eu venho fazendo um preenchimento. Ó. Aqui. Quando eu chego aqui quase no final, eu coloco um pouquinho de branco no pincel. Ó. Pra dar uma mesclada. Aqui. Só um pouquinho de branco, tá? Eu já dei dica aí no canal, videozinho de hortência. Onde eu fiz a hortência com aquele pincel do cabo vermelho de cerdas macia, número 421. Tá? Eu sempre utilizo o número 8. Porém, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer com o pincel chato. Ó. Cerdas dura. Esse do cabo amarelo, tá? O tamanho da florzinha vai ser determinado pelo tamanho das cerdas aqui. Esse aqui é o número 10. Então, vai ficar uma florzinha bem grande. Se você quiser uma florzinha menor, você pode estar usando o número 8 ou 6, tá? O seu branco, ele tem que estar numa consistência fluida, tá? Boa, molinha. Não muito, senão fica muito ralo. Você vai pegar a tinta de um lado só do pincel, ó. E aí, você vai vim cá preenchendo, tá? Quando eu pego a tinta assim direto no pincel, eu venho aqui, ó. Ó. Eu giro e o formato aqui da minha florzinha, cada pétala fica em forma de gota. Ó. Eu giro só essa parte de cima do pincel. Ó. E aí, faço uma na diagonal. Ó. Giro. Tá? É... Não precisa ficar pegando tinta todas as vezes. A gente quer aqui umas pétalas mais branquinhas e outras pétalas levemente lilás. Tá bom? Ó. E eu venho principalmente nessa borda aqui, porque eu não quero que apareça essa marcação onde eu fiz esse fundo aqui, ó. Tá bom? E aqui eu venho montando as florzinhas, tá? Importante você lembrar de montar as florzinhas todas bem juntinhas. Quanto mais juntinhas as pétalas da florzinha vai ficando, mais bonitinho vai ficando aqui a sua mini hortência, tá? Eu uso esses galhinhos de hortência, gente. Esse tipo de florzinha pra dar final. Aqui pra finalizar os trabalhos. Ó. Tá? Posso fazer florzinha com mais pétalas, florzinha com menos pétalas, pétalas soltas por baixo, só mesmo com a sujeirinha do pincel. Tá bom? Ó. Simulando como se tivesse uma florzinha embaixo. Tá? Se secar, você achar que o branco sumiu muito, que ficou parecendo o fundo, que o fundo ficou marcado, você volta, ó, retocando. Você pode estar usando também o azul, o lilás, junto com essa tinta branca pra formar uma cor mais... Mais fortezinha, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Assim a flor, ela não vai ficar tão branca, tá? E agora, com o mesmo pincel, com o cantinho do pincel ou com o cabo, eu venho com o amarelo gema, que eu tô utilizando aqui, ó. Colocando um miolinho aqui. Tá? O bom é todo mundo aprender a fazer essa florzinha, porque essa florzinha, ela serve de acabamento, pra fazer aqueles preenchimentos, nos cantinhos, onde, às vezes, você precisa dar uma corzinha, tá? E pra fazer essas minis hortências também, eu recomendo. Então, vocês têm que treinar bastante com o pincel chato. Se tiver condições financeiras, pode estar comprando o pincel da Condor, de cabo vermelho. A referência dele é 421, tá? Número 8 ou número 10, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima dica. Oi, pessoal. Eu vou estar fazendo aqui uma simulação, tá? De um hibisco. Isso é pintura pra tecido, pra iniciante. Pintura rápida. Eu chamo de pintura gestual, porque é uma pintura que não requer muita técnica. Na verdade, ela requer mais agilidade, tá? É uma pintura com mais pinceladas. E com as pinceladas, você já vai formando, tá? Então, eu vou usar aqui pra fazer pink. Vou usar púrpura. Tá? E vou usar também ou branco ou rosa inglesa. Se você não tiver, você usa branco mesmo, tá? Ou então, rosa clarinho, rosa bebê. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com o pincel da Condor 462, número 2. Eu vou preencher aqui, ó. Tá? Sempre com a ajuda do clareador, tá, pessoal? Porque onde eu estou, em Norte de Minas, e é muito quente. Então, a pintura seca muito rápido a tinta. E você pode estar contando aí com a ajuda do diluente, do clareador, do silky aquarela. Qualquer uma dessas opções aí que você usar no seus trabalhos. Ó. Então, no primeiro instante, é só mesmo preencher grosseiramente com o pincel pituar. Eu sempre gosto de colocar frutas com alguma flor, geralmente com rosas, tá? Com copo de leite, com hibisco, margarida. Pronto. Fiz o preenchimento, eu vou vir com o pincel chato. Tá? Com o pincel ainda, ó. Fazendo as bordas. Pra o acabamento ficar bonito. Ó. Eu vejo todos os cantinhos, tem que ficar bem preenchido. Com bastante tinta, pra a tela do tecido não ficar parecendo pontinhos brancos, tá? Aqui agora, com o vinho, ou púrpura, tá? Ou com rosa escura, eu vou usar o púrpura, que é o que eu tenho no momento. Eu vou dividir aqui, ó. As pétalas. Tá? Eu vou fazer a sombra. Dividindo as pétalas aqui, ó. Pegando pouca tinta. Tá? Com o canto do pincel, eu vou fazer aquela profundidade que tem aqui, ó. Como a minha tinta de baixo está molhada, ela não... O púrpura, ele não vai pegar muito bem. Logo de início. Tá? Então, você pode estar usando uma cor mais escura aí, tá? Eu vou usar aqui o berinjela. Cuidado com o berinjela, que é uma tonalidade muito escura, ó. Tá? Pra tá intensificando a cor aqui. E aí, eu venho novamente, onde eu coloquei o púrpura, eu venho colocando o berinjela. Posso fazer aqui também, ó, gente, um leve contorninho. Pra dar um pouco mais de destaque, tá? É só em alguma parte. Não precisa você fazer o contorno todo, não. Ó. Agora, com o preto, eu vou fazer o pestilo aqui, tá? Tinta de um lado só do pincel. Ó. Eu venho no centro, puxando. Tá? Puxo até lá em cima. E aí, eu venho com o amarelo ouro, lavo o meu pincel. Com o amarelo ouro, o amarelo gema, qualquer tonalidade mais clarinha aí. Pego tinta com o canto do pincel e eu venho colocando, ó. Os pestilozinhos aqui, tá? Tô fazendo com o amarelo gema. E vou dar claridade com o branco. Tá? Lavo o meu pincel. E venho com um pouquinho do rosa inglesa. Ó. Com o rosa inglesa, eu vou fazer a luz contrária aqui, ó. Aí, ó. Eu venho dando a claridade aqui em alguns pontos, tá? Ó, eu tenho que esfumar bem, tá bom? Poderia ter feito o oz de ter feito o pestilo? Sim, poderia. Eu esqueci. Tá? Só um pouquinho de claridade. Nada muito forte. Aqui, ó. Eu vou tá fazendo de novo outra hortensiazinha dessa aqui. Aqui nessa região aqui, ó. E é um pano de prato simples, fácil, com pintura gestual, tá? Principalmente pra quem tá iniciando. Esse tipo de pintura aqui, ó. Ele não requer muita... Muito trabalho, tá? E aí você pinta vários panos no mesmo dia. É uma pintura que você pode tá vendendo barato, porque você pintou vários naquele mesmo dia, tá? Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E compartilhe o vídeo aí com suas amigas pra tá ajudando o canal aqui. Beijo, sigo em todos com Deus e até a próxima.